Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar a como abrir aquele portão que tem na nova ilha E também eu vou te ensinar a fazer algumas missões com os novos NPCs que tem lá na nova vila Então simbora ir pra lá pra fazer essas missões aí e abrir aquele portão pra gente conseguir enfrentar o novo boss Fala galera, galera, teixando do vídeo e nesse vídeo a gente vai tá fazendo as missões dessa ilha aqui pra liberar aquele novo portão Então pra começar eu já vou vindo aqui pelo caminho alternativo aqui pra dar uma olhada pelo mapa Brincadeira, tá? Eu não vou enrolar não Aqui nessa ilha tem esse NPC aqui que eu vou conversar aqui com ela e vou traduzir as falas dela agora Bem-vindo à ilha Você sabe como faz xarope de bordo? Minha família faz xarope de bordo há muito tempo Nós amamos xarope de bordo Deixe-me ensinar como fazemos isso Aqui, pegue esta mesa de trabalho Minha família e eu vamos te ensinar as diferentes receitas que você pode fazer com ela Para começar, você deve criar uma torneira de árvore Você pode colocar isso em um bordo para obter um pouco de seiva Traga-me três seivas de bordo e eu lhe ensinarei mais Então resumindo aqui, ela deu uma workbench pra gente nova Que com ela a gente vai conseguir fazer uma torneira de árvore Que a gente vai conseguir pegar essa tal seiva E a gente precisa de três seiva Três dessa seiva aqui E antes da gente fazer lá para completar essa missão Bora ver onde é que fica o portão, né? Inclusive ele está fechado Muita gente não estava sabendo porque que ele está fechado Mas para a gente conseguir abrir ele A gente precisa fazer primeiro as missões dessa ilha aqui Aí sim você vai conseguir liberar E quando você liberar ainda vai ter mais missão para fazer com o boss lá Então é bastante coisa aqui que a gente vai ter que fazer, ó Tem até esse carinha que eu posso conversar aqui com ele, ó Que é a segunda missão Assim como quando a gente liberar a ilha As lendas são verdade Fui enviado aqui para buscar o poder das ilhas Mapro Mas é muito forte para mim Derrote o antigo guardião dessa ilha e você será recompensado Isso aqui é que ele diz para a gente Então ele quer que a gente faça alguma missão aí para ele Quando a gente liberar lá aquela ilha Então agora vamos lá para a minha base Para estar fazendo essa torneira aí E também ver as outras coisas para terminar essa quest Então vamos lá para a base Então aqui, ó Peguei o Ork Bench Vou colocar aqui no chão E bora ver como é que faz essa torneira aí Para conseguir essa seiva É, ó Está bem aqui, ó A gente precisa de 35 ferros Falta bem pouquinho Então em um estalar de dedos eu vou pegar esses ferros Pegando aqui os últimos ferros Eu precisei até fazer aqui, ó Eu coloquei um totem É, ligado no baú Para conseguir pegar carvão Porque eu estava sem carvão Ó, consegui fazer um aqui E eu acredito que um é necessário A gente tem que colocar em uma árvore E na minha dedução Como é a árvore de Maple Mapre Essa árvore alaranjada Que está no meu quarter slot Eu acho que a gente precisa plantar ela Para conseguir tirar essa seiva aí Então eu vou plantar bem aqui, ó Para conseguir fazer isso Inclusive eu vou quebrar Ah, eu caí no voz Inclusive eu vou quebrar essa árvore aqui Para ela não atrapalhar o crescimento da outra E enquanto aquela árvore ali cresce Já deixa o seu like aqui embaixo Para ajudar esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas Para mais pessoas saberem como é que faz É, para abrir aquele portão Então deixa o seu like aí Que é muito importante Pronto, agora a árvore cresceu aqui E a gente já pode estar pegando a seiva, ó Eu acho que é só eu pegar aqui na mão, ó Eu fiz até esse escudo para testar E colocar aqui É, será que agora eu tenho que pegar aquele escudo? Mas não está liberado ainda para a gente Será que tem que usar o escudo para pegar? Eu não sei como é que funciona A primeira vez que eu estou usando, ó Deixa eu ver Eu vou tentar o escudo aqui, ó Vai que der rão e eu consigo pegar? Não? Então tá Será que era para fazer algum cano Para não estar perdendo? Às vezes eu estou perdendo Deixa eu ver ali se liberou algum cano Para a gente conseguir interligar, ó Não liberou, precisa de blueprint Que eu acho que a gente só consegue liberar nas missões Lá daquela... É, NPC Eu devia ter a nota do nome Bem, vamos esperar, né Vai que... Cai alguma coisa, se você ver lá Ó, apareceu um negócio aqui, ó Ah, a gente precisa esperar Ah, e a gente consegue pegar Então leva um certo tempo E eu já consegui o primeiro Então eu vou esperar agora os outros dois virem Porque eu não gosto de enrolação Então eu vou voltar aqui com os dois prontinhos Aqui, até que enfim Esse é o último e o terceiro Agora vamos voltar lá para aquela ia Para terminar a missão lá daquela NPC Vim até aqui com a mimosa Para ela me dar sorte, ó Agora vamos ver aqui o que ela vai dizer Uau! Bom trabalho! Você sabe, poderíamos usar outro chefe de panquecas por aqui Aqui está uma receita de massa para panqueca Você pode prepará-la na mesa de cozinhar Você pode vender qualquer panqueca que fizer Temos muitas bo... Temos muitas bocas para alimentar Traga-me cinco panquecas cozidas E eu te ensinarei mais Então a gente tem que fazer panquecas Mas calma aí Para conseguir fazer essas panquecas A gente vai precisar de uma boa farm E eu vou ensinar a fazer essa farm aí Uma farm onde você vai poder fazer as panquecas normais E também as outras panquecas que a gente vai liberar Nas próximas missões Então, para você não perder Você tem que se tornar inscrito aqui do canal Porque mais tarde vai ser esse vídeo aí completo Ensinando a fazer Porque se eu fizesse nesse aqui Ia ficar muito grande E te vejo em um dos dois Ou no próximo E fui!